Seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, você que me acompanha pela nossa central de comunicação Renascidos em Pentecostes, é com muita alegria que eu acolho você nessa tarde para estar rezando conosco o texto dos Renascidos em Pentecostes e hoje de uma forma mais que especial, nós estamos diante da presença do Rei, da presença de Jesus Jesus Eucarístico está diante de nós e eu tenho certeza que Ele escolheu Ele quis estar com você, Ele quis adentrar a tua casa no dia de hoje e é por isso que eu já convido você a estar colocando as suas intenções diante dEle diante da presença real do nosso Senhor Jesus Ele escolheu estar com você talvez há muito tempo você não procura o nosso Senhor talvez há muito tempo você não visita Ele no Sacrário e hoje eu te convido, hoje Ele está aqui para te acolher, para te receber para te dar o consolo que você precisa então meu irmão, vamos juntos nessa tarde colocar toda a confiança ao nosso Senhor colocar a nossa esperança nele porque Ele está aqui pronto para receber as suas intenções pronto para te acolher Ele está do meu lado e do seu lado eu tenho certeza pronto para te escutar então vamos juntos rezar o texto dos Renascidos em Pentecostes eu já te convido também a adorar o nosso Senhor a dizer para Ele o tanto que você o ama o tanto que você está feliz em estar diante da presença dEle nosso Senhor que está aqui que quis estar conosco durante toda a vida Ele se diminuiu a um pedacinho de pão para continuar conosco eternamente então vamos rezar, vamos juntos nessa tarde com amor e confiança ao nosso Senhor rezar o texto dos Renascidos em Pentecostes pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Senhor Deus dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pontos Pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu à mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre então meu irmão nessa primeira estação, nós vamos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo para que ele venha nos defender no combate e nos livrar de todas as ciladas de Satanás, recebereis Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas vim de Espírito Santo 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 glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Nessa segunda estação Nós vamos pedir a intercessão de São Rafael O anjo que nos traz a cura Que nos traz a cura Concedida por Deus Então vamos pedir nessa estação Para que ele venha hoje Trazer a cura para todos os que precisam Você que tem Um familiar doente Você que se encontra doente no dia de hoje Eu já te peço Que vamos rezar juntos com confiança Nessa estação Pedindo ao Senhor que venha curar nossas feridas Que venha alcançar Todos aqueles que se encontram Nos hospitais Por muito tempo doente Coloca diante do Senhor Todos aqueles que precisam ser alcançados por ele hoje Recebereis o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Vim de Espírito Santo 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nessa terceira estação, nós vamos pedir a intercessão de São Gabriel, para que ele possa nos ajudar a anunciar o reino de Deus com muita alegria. Recebereis Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de São Pedro, para que ele possa hoje abrir todas as portas, sejam grandes, pequenas, largas, estreitas. Que ele possa hoje estar intercedendo pela porta que tem tanto se fechado para você. Que ele possa pedir ao nosso Senhor hoje que venha abrir todas as portas, seja no seu trabalho, seja a porta de um emprego que você tanto necessita e que você tanto espera. Vamos pedir com confiança para que ele possa se erguer no céu em nosso favor, pedindo ao nosso Deus que olhe para nós e que tenha misericórdia em nós. Recebereis Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de São Paulo, para que ele venha nos ensinar a evangelizar e nos ajudar, nos auxiliar, para que nós possamos cada vez mais evangelizar usando os dons do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de São Francisco de Assis, para que ele possa estar intercedendo pela paz da comunidade renascida em Pentecostes, pela paz do mundo, pela paz da sua família. Você que há muito tempo procura essa paz, hoje eu te digo, só diante do Senhor, só Ele pode trazer a paz que nós tanto necessitamos. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, eu convido você a pedir a intercessão de São Padre Pio, para que ele possa estar intercedendo pela nossa caminhada rumo ao Reino de Deus. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, para que hoje ela venha a interceder pela nossa missão, para que ela possa estar nos auxiliando em todas as áreas da nossa vida. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de Santa Bernadette, para que ela possa nos apresentar o Imaculado Coração de Nossa Senhora. E que ela possa também estar intercedendo, para que ela possa estar nos ensinando a ser servos de Deus, a ser perseverantes, mesmo em meio a tanto sofrimento, que ela possa nos ensinar a ser humildes. Porque é na humildade que eu tenho certeza que nós conquistamos o coração do Nosso Senhor. Porque Ele é humilde, Ele é santo, e Ele deseja isso de nós. Recebereis Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa última estação, nós vamos pedir a intercessão, a Imaculada Conceição de Maria, para que ela possa hoje estar intercedendo e nos levando a Jesus. Ela que é a nossa mãe, mãe da igreja, mãe nossa, mãe do Nosso Senhor, que ela hoje possa estar nos entregando diante dEle, colocando as nossas necessidades. Ela entende os nossos sofrimentos, porque ela esteve aqui, ela sabe que não é fácil enfrentar todas as fraquezas da carne. E ela nos entende, ela nos olha com seus olhos misericordiosos de mãe. E é por isso que hoje eu convido você a estar colocando diante de Nossa Senhora, nossa mãe, nossa mãe protetora, todas as nossas necessidades. Então vamos rezar com fé, vamos colocar diante dela, ela que conheceu Jesus, ela que gerou Jesus e conheceu Jesus mais do que todos, que esteve com Ele em todos os momentos, seja nos momentos de alegria, nos momentos de sofrimento. Ela intercedeu pela primeira vez, para que o Senhor transformasse água em vinho. Então hoje que ela possa estar intercedendo pela sua vida, para que você, que não acredita mais que o seu problema não tem solução, para que hoje a sua vida mude da água por vinho. Então vamos rezar com fé e confiança, vamos entregar a nossa mãe, nossa mãe protetora que está aqui conosco, nossa cofundadora da comunidade Renascido em Pentecostes. Então vamos com fé e confiança pedir a ela, que nos apresente o teu filho Jesus, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Infinitas graças Vos damos soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer Nos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos degredados Filhos de Eva A vós suspirando e gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós vouver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém É com muita alegria, meu irmão Que nós finalizamos este texto Mais uma tarde Esta tarde mais que especial E agora eu convido você A somente agradecer Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Por todas as graças que nós alcançamos Que eu tenho certeza que nós alcançamos Através desta devoção Do texto dos renascidos em Pentecostes Então, Senhor, eu te agradeço Nesta tarde, Pai Por todas as graças que nós recebemos Por todos os seus filhos Que foram alcançados, Senhor Jesus Eu tenho certeza, Pai Que o Senhor hoje Olhou para nós Com os seus olhos misericordiosos E nos alcançou Então, é por isso que eu te agradeço Senhor Jesus Eu te agradeço Pela Tua bondade Pelo Teu amor, Senhor Pelo Teu acolhimento, Senhor Mesmo em meio aos nossos pecados As nossas fraquezas As nossas misérias, Senhor O Senhor está conosco Em todos os momentos E hoje eu te agradeço, Senhor E te peço Continue, Senhor Olhando para nós Olhando para a nossa vida Olhando, Senhor Jesus Para as nossas dificuldades, Senhor Jesus Muito obrigada por essa tarde Na Tua presença Que cada um Eu desejo que você, meu irmão Que me assistiu Que esteve conosco nesse momento Sinta a presença do nosso Senhor Você que há muito tempo Não vai na igreja Você que não busca mais o Senhor Hoje Ele está aqui De frente para você Te convidando Venha, filho Venha para minha casa Retorne Eu estou aqui pronto para te receber Pronto para te acolher Então é com muita alegria Que eu vou me despedir De vocês nessa tarde Muito obrigada Por estar conosco Rezando E é com muita alegria Que eu desejo Que Deus abençoe você E que Nossa Senhora Te proteja Tenha uma boa tarde Obrigada